Foram cinco meses de espera. Para a família do policial civil aposentado João do Rosário Leão, o tempo durou uma eternidade. Dor, só de dor. A falta, com o tempo vai passando e a gente fica nessa expectativa de justiça, porque a gente não vai ter ele de volta, não vamos ter mais ele. Porém, a gente precisa de justiça, precisa de justiça para seguir nossas vidas, para tocar nossas vidas em frente. A foto de João Leão estava estampada na camiseta que eles vestiam. Antes do início da audiência, a família foi informada de que nem todos poderiam entrar. Apenas as testemunhas arroladas no processo. Duas filhas e a esposa de João Leão foram autorizadas, mas tiveram que virar as camisetas do lado contrário a pedido do juiz. Claro que a gente não pode entrar, nós vamos ter que virar. E só que vai poder entrar eu, a minha irmã e minha mãe. Igual as minhas outras irmãs não vão poder entrar e ninguém mais da família. A decisão também surpreendeu o advogado da família. Não há nenhuma manifestação do juiz no processo a respeito dessa proibição da subida de todo mundo, se há uma restrição com relação às camisas. Simplesmente, quando chegamos aqui no fórum, fomos informados que as pessoas que, porventura, fossem familiares da vítima ou do próprio acusado, estivessem de camiseta, não poderiam subir. E aí nós conversamos ali nos bastidores, tentando um meio termo para que, pelo menos as pessoas que foram arroladas pelo Ministério Público, pudessem ser ouvidas, independentemente da vestimenta ou das circunstâncias de ser familiar ou não. O problema disso é que o ato é público. O ato, sendo em rega público, não há restrição para que pessoas possam subir e acompanhar o ato. Esse é o problema que eu vejo. A audiência teve início por volta de uma e meia da tarde. A previsão era que 17 testemunhas fossem ouvidas. São oito testemunhas a serem ouvidas de um lado, nove de outro. E, certamente, a inquirição de cada uma delas vai demorar cerca de uma, uma hora e meia. A mãe do acusado, Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, também esteve no fórum e chegou acompanhada dos advogados de defesa do filho. Segundo o advogado da família de João Leão, a defesa de Felipe Gabriel vem tentando, a todo custo, adiar essa audiência. Como, por exemplo, agora, onde eles alegaram a falta de um laudo de sanidade mental. O fato de um laudo interferir ou não no julgamento é lá na decisão de pronúncia. Então, a defesa está tentando já, desde o primeiro momento, o primeiro ato processual, postergar o ato e arrastar esse ato por longo tempo. O crime foi no dia 27 de junho. João do Rosário estava distraído na farmácia quando foi surpreendido pelo ex-genro Felipe Gabriel, que já entrou na farmácia atirando. João Leão foi morto na frente da filha, que estava grávida na época. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O atirador está preso desde o dia 29 de junho, dois dias depois do crime, quando foi encontrado na casa de parentes. Felipe Gabriel foi indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo. Que a justiça aconteça agora, rápido, e que o advogado não consiga ficar protelando isso.